O resenhando mais esperado de 2018 não saiu, porém tá saindo em 2019, né? Com músicas exclusivas só pra vocês, hein? Vem aí resenhando Marília Mendonça Fala o vento aí, ó! Marília, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha nunca Marília, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Alô, treinamento, tá bom? Eu sou o Milho Pento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil E hoje, gente, nós estamos aqui pra fazer o resenhando Marília Mendonça, te vejo em todos os cantos Volume 1 Deixe seu like, quantos likes, meu? 2 mil likes, Marília Mendonça merece E também a gente merece, né? Apoie o nosso canal aí, comenta, deixa seu dedo no like E também se inscreva no canal aí pra gente bater 170 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram que tá passando aqui embaixo Bora pro vídeo Bom, galera, esse projeto Te Vejo em Todos os Cantos Vem pra, vamos dizer, mostrar a força que a Marília Mendonça tá, né? E também o empenho que ela quer continuar dando certo na carreira, né? Fazer coisas diferentes Tem dupla e artista que já fez Parece que Calypso já fez E outra dupla já fez um parecido Porém não foi em todos os estados do Brasil, certo? E não teve a repercussão que está tendo agora A Marília só vem pra afirmar o sucesso nacional que realmente ela é E eu acredito que combina muito com ela Ela é jovem A gente vê a Marília fazendo muitos sacrifícios pra dar certo A Marília emagreceu Não tanto por questão de estética Mas pra se preparar melhor É uma rotina muito pesada A gente vê Marília parando de fumar E ela vem aí com esse sacrifício Com essa vontade de vencer E outra coisa que eu comentei com o Miller É que ela vem com projetos diferentes O outro projeto agora que são Elas Eu critiquei muito Porque realmente eu não gostei de muitas músicas Mas a gente vê que ela tem aquela vontade de sempre mudar De vir com coisas diferentes Ela não tem uma receita mágica do sucesso Ela vai mostrando várias faces E isso é o que eu mais admiro na Marília Mendonça A gente vai falar agora sobre o volume 1 do EP Vão ser 3 partes que a gente recebeu informação aqui Bom galera, antes de começar este quadro É legal salientar que eu e a Juliana Nós não somos técnico de música Técnico vocal Especialista de mercado Especialista que alguns profissionais da área Tentam denominar isso E a gente é apenas um canal de entretenimento E até porque shows de Marília Mendonça, Gustavo Limas, Eneto Cristiano, Henrique Juliano Que bate aí 30 mil pessoas Eu tenho certeza que as 30 mil pessoas não são profissionais da música Porém estão ali porque sabem o que é música boa Conseguem ter gosto Então nós temos gosto E estamos aqui expondo Você que é produtor musical Gosta de criticar nosso canal Faça um canal e coloque sua opinião técnica A gente vai adorar aprender junto com você Então galera, a primeira música vamos dizer que é o hit O que estourou, merecido porque é uma música muito boa Que é a música Silmeira, escuta um pouco dessa música Bom galera, essa música dos compositores Anaíra de Paula, Diego Ferrari, Everton Matos, Guilherme Ferraz, Paulo Pires, Raim Antônio e Sandro Neto O pessoal do hit lá de Goiânia Eu esqueci, é single hit, né? O pessoal lá acertaram E enchei essa música até com uma polêmica Quem lembra que os compositores foram acusados de plágio De uma música antiga Do toquezinho inicial da música, da melodia Mas isso passa batido porque Não, não é que não passa batido, né? Aqui não é o intuito falar sobre isso Mas é uma música, é o hit do DVD É uma música que é a cara de Marília Mendonça Sim, a gente consegue sentir uma explosão na voz da Marília Nossa, exatamente Ela é uma música que cresce, é uma música que chega onde ela tem que chegar E é isso que eu sinto que falta de muitos DVDs de grandes artistas que gravaram em 2018 Mas uma música Silmeira, por exemplo Tem a traição, que eu sei que é a marca da Marília Eu não curto tanto essa temática muito excessiva Porém a música ela tem um... Tipo igual a Jennifer A Jennifer não é uma música considerada ruim Mas o Jennifer, a Silmeira É o que... Exatamente É uma música que não vai... Não é descartável Ela vai ficar por muito tempo Marcado na... Acho que se não me engano É a segunda música mais escutada de Marília Mendonça A primeira foi Infiel, né? Acho que Silmeira explodiu E pra quem não conheceu Marília Mendonça foi Infiel Que é algo impossível Conheceu o Silmeira E a próxima música é a música Sem Sal Confere um pouquinho Essa música é a composição de nada mais nada menos que Benício Neto, Júnior Gomes, Reno Poeta, Vinny Show e Vinícius Poeta Gente, não tinha como dar errado essa música Sou hit, né rapaz? Tá espalhando por aí que eu creio que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô do quê? Pã, 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 pã Até eu que namoro Eu sofro com essa música Eu sinto assim, vingativa com essa música É uma música muito bem feita Tem ali aquela jogadinha do sal Saudade Eu gosto disso Acho que deixa a música divertida, inteligente Assim como o projeto que está sendo elaborado pela equipe da Marília Mendonça E é legal a gente ver o repertório desse DVD, galera Se você for pegar, é a cara de Marília Mendonça Foi muito bem selecionada Essa sem sal, ela tá explodindo de um jeito Sim E é uma música não descartável São músicas nesse DVD que não são descartáveis Tem letra, né? Tem... Conteúdo E você quer escutar de novo Não é aquela música que você escuta a primeira vez E você fala Ah, a música que tá só mais... Ah, enjoei Não, você gosta de escutar Eu coloco direto no carro pra escutar Esse repertório novo aí da Marília A próxima música é bem pior que eu Você Dos composidores Gustavo Martins, Murilo Rufo, Rafael Augusto, Ricardo Bismarck e Rona Um abraço aí pro Gustavo Martins, parceira nossa aí Escuta um pouquinho dessa música Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Ai, gente, essa parte do você, ela dá uma atenuada sobre a voz Fica, ah, que delícia de escutar isso É muito bom Nossa senhora É difícil a gente fazer um resenhando assim Quando só tem músicas muito boas Que encaixam perfeitamente com o artista E essa é uma delas, né? Que é uma levada... Envolvente Envolvente Se se envolve com a música Junto com o artista cantando ali E as meninas gritando, né? Tipo, as meninas se entregam na música Novamente, eu busco com tema de traição Porém, eu não achei que ficou tão enjoativo A galera gosta, né? Exatamente Infelizmente, no Brasil tem muita gente que leva chifre Tem gente que dá chifre Então, tá aí, né? E a próxima música é a música Casa da Mãe de Joana Confere um pouquinho Ela é a composição dele Elcio de Carvalho, Thales Lessa e Vitor Hugo Então, não tinha como dar errado Essa música, gente É aquela receita infalível Que é Marília Mendonça com Henrique Juliano Opa, calma aí Quase infalível Quase infalível, né? Porque teve algumas... Por exemplo, a participação da Marília Mendonça No DVD do Henrique Juliano Não foi tão agradável Porém, nesse caso Eu gostei Eu confesso que... O último, né? Porque o outro DVD lá Que ela participou Gente, quando eu falo do DVD do Henrique Juliano É o último, né? O mais novo deles Exatamente E também é legal falar A força que o Henrique Juliano Entrou na música, né? Sim Dá um punch, né? Na música Faz a música ganhar mais força, né? Pra quem fala que a gente Pega muito no pé do Henrique Juliano Mas a gente pega no pé Porque a gente... Sabe que eles são bons Sabe que eles são bons E espera coisas boas Porque eles são possíveis Vamos dizer Eles têm capacidade pra isso, né? Eles mostraram nesse DVD da Marília Mendonça A outra participação que a gente vai mostrar ainda Que é a música O Sabiá Meu Deus, que música sensacional Próxima música Bye Bye Dos compositores Gustavo Gustavo Martins Tá em tudo também Murilo Rufo Rafael Augusto Ricardo Vismar E Ronael Murilo Rufo, hein, Marília? Juliana Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Bom, galera Essa música particularmente Eu não gosto tanto Era uma música boa pra pampor o DVD Porém é uma música pra mim que não... É porque assim, gente Não tem expressões em inglês Por exemplo, bye bye Já é uma expressão em inglês Meio batida nas músicas sertanejas, né? Tem bye bye em algumas músicas já Tem Jorge Matheus e tal Então não é uma música assim Tão agradável assim pra cantar A gente se sente meio brega Meio cafona de cantar, né? Você não acha? Ah, pra mim não pegou muito esse ponto Foi que a música não... Sei lá Pra mim, assim Dentro do repertório Ela foi a que menos me emocionou Quando a gente fala que Marília Mendonça É a rainha do Brasil É porque, né? Tem motivo Até o Neymar chora com Marília Mendonça Quem dirá nós Não é mesmo? Já percebi o vídeo do Neymar Dançando com a Marília Mendonça Chorando Se o Neymar chora escutando Parabéns Pra Você Quem somos nós pra não escutar Marília Mendonça E chorar e beber, rapaz Então paciência, né? Bebi Liguei, gente É uma música sensacional Confere um pouquinho aí Só confere É, gente Essa beldade Essa raridade no mundo sertanejo Ela foi Ela é composição de Gabriel Agra Felipe Pancadinha Thales Lessa E Vitor U Então assim, gente É uma música Que é uma Uma joia Exatamente Pra mim Mas essa é muito forte Pra mim Eu escuto muito essa música, né? Que essa música, ela tem um sucesso muito grande também Porque ela não é enjoativa Assim, claro, uma hora a gente vai enjoar Mas ela não é enjoativa de uma semana, um mês E ela acaba em todos os lugares Ela acaba numa festa de família Num churrasco Na balada Você escutando no fone pra ir pro trabalho Pra dar uma animada na semana Então ela é uma música versátil Uma música coringa E também é uma música de conteúdo Que vai ficar Por anos Pra carreira inteira da Marília Mendonça Vai ficar ali Entre as melhores As mais escutadas E tudo mais É uma música Que veio pra mudar mesmo É uma música diferente Eu acho, né? Não é verdade? Pois é E ela escolheu Natal Pra gravar essa música maravilhosa, hein? É Natal! Adoro que ela fala É, eu sou o quê? Nossa, amo Então a próxima música é Passa Mal Escuta um pouco dessa música aí Essa música é a composição de Diego Ferrari Everton Matos Guilherme Ferraz Léo Saga Paulo Pires Rai Antônio E Santo Neto E aí, o que você achou dessa música? Gente, ela é diferente Ela... Não sei se ela é a minha preferida Assim, tá? Entre as minhas preferidas Mas Ela é diferente Ela tem um refrão Bem narrativo, né? Bem, assim Várias coisas acontecendo E tem o... A melodia é diferente É, tem um ponto alto Que é quando ela fala Passa mal Entendeu? Ela alcança umas notas Muito louca E eu gosto Eu gosto quando a música Ela tem uma identidade, assim Uma diferença Então É uma música muito boa Parabéns Marília Mendonça E pela escolha Gente, a partir de agora É o momento alto do nosso vídeo Que são músicas exclusivas Só vão ser lançadas Sexta-feira dessa semana Então vocês vão ter um acesso Meio que exclusivo Inédito E gente Então a primeira música É a música Amigo Emprestado Confere um pouquinho dela Se ele que é amigo Tomou uma Esqueceu Imagina eu Que tô bebendo O dia inteiro Aqui jogado Mandou um sorriso E acertou Meu ponto fraco Gente, essa música Ela é composição de Nando Marques Flavinho Tinto Douglas Mello Que eles são do Fabrica Ritz Junto com o Gustavo Martins Essa música Eu gostei dela Eu achei que ela Tem aquele refrão explosivo Que a gente fala explosivo, né? Então não vai pensar Mas é assim É um refrão que pega você Te envolve Porém eu Na minha opinião Juliana Eu achei que ela tem Um pouco De palavras demais Assim Eu fico Ela é meio exaustiva Você tá acostumado Com o Zaneto Cristiano Que só tem Quatro linhas de música É, sim, verdade Tem a segunda A terceira Aí na quarta vez Eu falei Poxa, já sei o que que é Ela é grande E eu acostumei com o Zaneto Cristiano Pode falar E eu me acostumei com o Zaneto Cristiano Tem quatro letras Quatro linhas de música, rapaz Próxima música, galera Inédita aí Vamos dizer, né? Que vai sair sexta-feira A música Obrigado por estragar tudo Escuta só 15 segundinhos Dessa música aí, tá? Bom, galera, os compositores Juliano Tchula, Nathanael Silva Rua Marcos e Elcio de Carvalho Nesta música Que tem uma levada muito boa A introdução da sanfona Faz uma música ficar muito gostosa Porém, é uma música que não Então, pra mim, não é uma música diferente Este repertório tem muita coisa diferente Ela não é uma música com alguma característica marcante Tipo, ó, é a música que ela fez assim com a voz Não tem isso Assim, a única coisa que eu gostei A música de diferente É que ela, ao invés de querer o cara Ela agradece pelo cara ter estragado tudo E que essa é a melhor coisa que ela nunca teve Tem uma música da Beyoncé Que é bem nessa pegada também Com essa letra E fez muito sucesso com a Marília Mendonça Mas não é plágio Não é plágio Eu falo que é a mesma temática Então, a Marília Mendonça é a nossa nova Beyoncé Aí, tá agradecendo os boys Pelo amor de Deus, né? Que comparação, hein, rapaz? E a próxima música é a música Sabiá Confere um pouquinho Lembrando que essa música Sabiá é com participação novamente de Henrique Julián Que música, hein? Que música E ela é dos compositores Edu e Renan Né? Duas pessoas escreveram uma música Isso já é uma vitória pra gente Eles sempre escrevem sozinhos Às vezes eles escrevem com outras pessoas Mas muitas das músicas que a gente já falou aqui Eles escrevem só os dois, né? Gente, do mesmo lugar que veio o Beija-Flor Vocês conhecem a história do Beija-Flor, né? Veio Sabiá também O povo gosta de umas aves Eu não sei se Beija-Flor Quando eu vi o nome Sabiá Eu pensei que era uma coisa relacionada à natureza Já pensei assim Ah, vai ser uma música legal Mas não vai ter um impacto Mas não, gente É uma música romântica Muito bonita Acredito que a letra, assim Seja na mesma pegada do Beija-Flor Uma coisa bonitinha e tal E ela tem uma pegada um pouco mais leve Mais gostosa Que é uma música pra escutar no carro Viajando E é uma música diferente De todos que tem no... Que você deveria estar muito pra cima, né? Isso é muito massa E vindo uma música assim A gente vê que ela é um pouco diferente Ela... Ela é romântica Mas ela não é pesada Isso, exatamente E encaixou perfeitamente A receita Marília Mendonça Henrique e Juliano, né? Próxima música, galera Bebassa Participação de Mayara e Maraísa Que música, rapaz? Escuta aí Galera, essa música é composição de Murilo Ruf, Ricardo Bismarck, Rona El, Gustavo Martins e Rafael... Ah, Gustavo Martins... Ah, Gustavo Martins... Bom, galera, essa música Ela veio pra qualificar o mercado sertanejo de músicas pra balada, vamos dizer, né? Porque é uma música muito pra balada, não é verdade? E a gente vê que essa música que faltava entre Marília Mendonça e Mayara e Maraísa, não é verdade? Sim, assim, elas tinham a música Um Brinde, que era uma música, uma proposta balada Já foi pra nossas piores aqui de 2017, a gente não gostou dessa música Ela também teve a música Motel, no primeiro DVD Que pouco, velho, que música Da Mayara e Maraísa, porém não era uma música de balada também Aí veio aquela música da Amiga, né? Que uma amiga pega uma hora da outra, agora que são elas Que eu não gostei também daquela música E agora veio uma música de respeito pra balada Eu acho que era isso que tava faltando Graças a Deus elas fizeram isso É uma combinação muito boa Mayara e Maraísa e Marília Mendonça, elas se dão bem A gente vê que elas tem uma coleção Uma sintonia, né? Uma sintonia Então eu acho que era o que faltava aí pro mercado E a próxima música, gente, é o Pipoco Love a Queima Roupa Escute um pouquinho A única roupa vai ser de campo Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar Tirar A coisa que mais impressiona nessa música É que ela é composição de apenas duas pessoas Que é o Gabriel Vitor e o Jota Lennon O famoso Jotinha Gente, que música é essa? É uma música que ela tem um gingado Você quer dançar E a letra dessa música, gente? Que música é essa, papai? A única roupa que vai sobrar na cama Não, a única roupa que vai sobrar é a roupa de cama Não, essa música Você se entrega, velho É uma música muito boa Meu Deus do céu E eu acho que ela trouxe na medida certa Aquele lado mais caliente E o gingado Exatamente O gingado é muita música de carnaval Não só de carnaval, pra qualquer situação Que música é muito boa, velho Sim, eu tenho certeza que também pode entrar na balada De uma perfeita ocasião, assim, pra balada E eu acredito Gente, essa música é uma música muito forte É uma música que me agrada mesmo Pessoalmente Me agrada demais A letra é muito boa Parabéns aos compositores Duas pessoas pra fazer uma música muito boa como essa Então pra mim já ganhou muitos pontos aí Pra mim, posso falar? 9,5 9,5 porque ainda não veio pra São Paulo Ainda não pude ver Ah, ligada Brincadeira, gente Vê se eu tenho na esquina Ó, é porque todas as músicas Teve duas aí Que eu achei que Sabe, não foi tão legal Tão ó Então, 9,5 Pra mim é 10, galera Porque Maria Mendonça merece Depois de um DVD Que pra mim não empolgou muito De ter uma ou duas músicas ali Estranho Ausência Pra mim é uma das que salvaram aí O último DVD Esse DVD tá sensacional É a cara de Maria Mendonça Ela vem pra consagrar Já era consagrada, né? Vem mostrar a força que ela tem E a potência que ela tem De dar músicas boas pra gente escutar Então, parabéns Todo mundo que selecionou o repertório O Pepato É legal falar isso Que ele diversificou este DVD Deu uma produção A nível de Pepato, né? E nível de Maria Mendonça Então, parabéns A Maria Mendonça Por diversificar De gravar em uma música Em cada estado De ter essa coragem De fazer isso, né? Sim E é um repertório Que eu falei pra Juliana Que não é aquele Que você vai enjoar rápido Eles estão fazendo Essa proposta De três volumes Pra levar esse DVD Até o final do ano Mas se eles lançassem Esse repertório Uma vez só Quando saem todas as músicas De uma vez só Ele ia durar sem dúvidas O ano inteiro Porque é um DVD muito bom E olha que ainda tem Mais músicas ali pra ver Então, deixa seu like aí Pelas músicas exclusivas, gente Pela Marília Deixa seu like Comenta aí o que você achou E se inscreve no canal Qual foi a sua nota aí Pro primeiro EP? Tchau, brincadeira Aperta no botãozinho vermelho aí Fuuu Eita, vídeo grande, ó